Em 10 anos, o número de casos de ranceníase no Brasil caiu 26%. No próximo domingo, 27 de janeiro, é o dia mundial e nacional de combate à doença. Dona Jerusa de Oliveira teve ranceníase. Ficou pouco mais de um ano com a doença. Teve o apoio da irmã para chegar à cura, o que aconteceu em 2010. Hoje, ela veio a este posto de saúde para manter o controle das sequelas deixadas pela doença. Ela conta que se não fosse pela rede pública de saúde, não teria como se tratar, principalmente por causa dos remédios, que custam caro. A médica passava o remédio para mim, aí minha irmã pegava aqui, de graça. A irmã lembra das dificuldades que Jerusa passou. Ela ficou atrofiada, sem apetite, ficou com sensibilidade nos pés, nas mãos. Dificuldades que poderiam ter sido evitadas se o diagnóstico fosse feito de forma mais rápida. A ranceníase não mata, não mata, mas deixa sequela se tratada tardiamente. Então não é doloroso, são medicamentos que você toma, tá? É um conjunto de antibióticos que ele toma. O Brasil vem conseguindo reduzir o número de casos de ranceníase. Nos últimos 10 anos, houve queda de 26%. O motivo é a ampliação do tratamento da rede pública de saúde. O Ministério da Saúde tem como meta eliminar a doença do status de problema de saúde pública até 2015. Isso significa alcançar menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Para isso, a aposta do governo é na descoberta precoce da ranceníase. Essa busca faz parte do Plano Integrado de Ações Estratégicas das Doenças em Eliminação. Mais de 25 milhões de reais já foram disponibilizados para quase 800 municípios com o maior registro da doença. A orientação do Ministério da Saúde é que os municípios trabalhem com a busca ativa, isto é, façam com que as equipes de saúde sigam para as ruas em busca de casos da doença. A política do Ministério é a descentralização, é treinar, capacitar as equipes de saúde da família para que o diagnóstico esteja na periferia das grandes cidades, nas pequenas cidades do interior, de maneira a facilitar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Qualquer pessoa que tem uma mancha de qualquer cor e localizada em qualquer parte do corpo, se essa mancha tem uma redução da sensibilidade ao calor, pode ser ranceníase. Então é importante fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Por isso, a importância da informação. A ranceníase é uma doença que tem um tratamento eficaz hoje e tem cura. Obrigado. Obrigado.